Por todas as razões e mais uma, esta é a resposta que costumo dar-te quando me perguntas por que razão te amo. Por que nunca existe apenas uma razão para amar alguém? Por que não pode haver, nem há só uma razão para te amar? Amo-te por que me fascinas e por que me libertas e por que fazes sentir-me bem? E por que me surpreendes e por que me sufocas e por que enches a minha alma de mar e o meu espírito de sol e o meu corpo de fadiga? E por que me confundes e por que me enfureces e por que me iluminas e por que me deslumbras? Amo-te porque quero amar-te e porque tenho necessidade de te amar e porque amar-te é uma aventura. Amo-te porque sim, mas também porque não e quem sabe, porque talvez e por todas as razões que sei e pelas que não sei e por aquelas que nunca virei a conhecer. E por que te conheço e por que me conheço e por que te adivinho? Estas são todas as razões. Mas há mais uma, porque não pode existir outra como tu.